Música Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos, vivo por viver Choro, choro em silêncio Cada vez que vejo você por aí Com alguém, pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui, tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim, não erro mais Mate esse medo Quando a paixão do amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim, não erro mais Não tem segredo Quando a paixão do amor se faz Quando a paixão do amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis Pela fresta da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Santei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Oh meu Deus até quando eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos e aliança que tinha seu nome Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi, me deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Foi você minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber, me lembrar de você Estou feliz agora, todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi, me deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Estou bem, estou feliz Estou feliz, encontrei alguém que me quis Não estou feliz, não estou feliz Não estou entendendo o que você quer comigo Estou feliz, não estou feliz, não estou feliz Estou feliz agora, todo mundo pode ver Como estou feliz, não estou feliz, não estou feliz Estou feliz agora, todo mundo pode ver Estou feliz, não estou feliz, não estou feliz Estou feliz agora, todo mundo pode ver Estou feliz, não estou feliz, não estou feliz 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 Somente eu quis te querer É, meu grande bem Só você não entendeu De tanto te amar, de precisar Esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando A vida que eu tinha pra viver Mas Deus aos poucos foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma amoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece o coração esquece Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou É, meu grande bem Só você não entendeu De tanto te amar, de precisar Esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando A vida que eu tinha pra viver Mas Deus aos poucos foi me iluminando E me fez acreditar E me fez acreditar Porque em tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses 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 Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir 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 Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios Quanto há de portas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Vem, sou eu Vem, sou eu Eu te gritei com a força dos deuses 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fui pai, amor, amigo, fui corte a um para-abrigo, não vai mais ser assim Entenda se quiser, inventar o que vier, mas hoje eu vou chorar por mim Te amo mais a Deus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais Te amo mais a Deus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais Risquei seu telefone, troquei seu sobrenome, alguém em seu lugar Mas hoje descobri, mas hoje descobri que vou lembrar de ti, a cada vez que eu respirar Te amo mais a Deus, te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais Te amo mais a Deus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre, pra sempre um dia mais a Deus, mas eu te amo e vou te amar pra sempre um dia mais o 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 dia mais Meu amor, a vida já me aprontou Me tiraram o sorriso, colocaram essa dor Tão danada em meu peito Sabe, amor, é perdendo o que a gente aprende Dá valor a uma flor, pequeninos detalhes Que os olhos não alcançam Amor, criança, sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje, pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava caminhando pra nós E vermos lado a lado Há momentos na vida que é melhor sorrir Pois agora só força ninguém faz sentir Não vou admitir no meu peito Mágoa Quem roubou o meu brinquedo também se esqueceu Já estava atrasado, esse amor quer haver Pois no curso do rio ninguém vai mudar Amor, criança, sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje, pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava caminhando pra nós E vermos lado a lado Há momentos na vida que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa, ninguém vai sentir Não vou admitir no meu peito Mágoa Quem roubou o meu brinquedo também se esqueceu Já estava atrasado, esse amor quer haver Pois no curso do rio ninguém vai mudar Há momentos na vida que é melhor sorrir Há momentos na vida que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa, ninguém vai sentir Não vou admitir no meu peito Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Uma doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alho e tudo de champanhe Que embriaga meu coração Mas por que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Como é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Com a doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alho e tudo de champanhe Que embriaga meu coração Mas por que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto viver Alho e tudo de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto eu 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 viver Onde a tristeza Que tarde a tristeza Você veio hoje me ver Já estava ficando Até meio triste De estar tanto tempo Dentro de você Se chega tristeza Se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Beba do meu corpo Deu seu ombro Que é Para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar Se chega tristeza Se chega tristeza Beba do meu corpo Beba do meu corpo Que é Todas as flores Que brotam nos campos Tem o teu encanto Guardam teus segredos Eu sei dos medos Tua rebeldia Tua fantasia Ilusão ou mágica Você me olha Você me olha Rosas Rosas E por onde você for Vou te buscar E por onde eu passar Vou te mandar O caminho que escolher Haverá Haverá Rosas Todas as flores Mistura de cores Degrade de azul Tom da ilusão Todas as fugas Todos os caminhos Querendo ou não Querendo ou não Volto a te encontrar Volto a te encontrar Você me olha Sorri acanhado Tudo é cor de rosa Rosa da ilusão E por onde você for Vou te buscar E por onde eu passar Vou te mandar O caminho que escolher Haverá Rosa Rosa E por onde você for Vou te buscar E por onde eu passar Vou te mandar O caminho que escolher Haverá Rosas Rosa 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 Rosa